Olá, eu sou a professora Marisa e essa é a nossa série de leitura da editora SBN, a Bíblia em uma história para cada dia do ano. Antes, inscreva-se no meu canal e me dê um joinha se vocês gostaram. Hoje eu vou ler o 24º dia do mês de abril, que está registrado em 1 Samuel 11. Saúl vence os amonitas. Naás, homem mau, comandava os amonitas que estavam cercando a cidade de Jabes de Leade. Com medo, os moradores da cidade quiseram fazer um acordo de paz com Naás. Naás, aproveitando-se da situação, fez uma proposta. Hum, farei aliança com vocês se me deixarem arrancar o olho direito de todo morador dessa cidade para mostrar a Israel que sou poderoso. Os anciãos da cidade de Jabes de Leade pediram sete dias aos amonitas. Queriam pedir socorro, enviando mensageiros a todas as terras de Israel. Quando Saúl voltou dos campos, certo dia, viu que todos os seus parentes estavam tristes e chorosos. Chegou à casa e perguntou o que estava acontecendo. Contaram a ele sobre o acordo com os amonitas. Saúl ficou muito irado ao tomar conhecimento daquilo. Pediu que Deus o iluminasse e o orientasse. Saúl cortou em pedaços a carne de um boi e os mandou ao povo de Israel, dizendo, Isso é o que acontecerá com o gado de vocês se não seguirem a mim e Samuel. E o povo tremeu e temeu. Todos se juntaram para formar um grande exército israelita. Saúl dividiu o exército em três companhias. De madrugada, atacou os amonitas e foi vitorioso. E assim, o povo proclamou Saúl como seu rei também na cidade de Gilgal. Com o Naás, que queria cegar o povo sobre seu poder, muitos governantes querem sempre fazer o mesmo. É preciso ter olhos bem abertos para nunca deixar que pessoas tão ruins governem. Pessoas assim nem pensam em Deus. Tchau e até amanhã.